Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma vez um pouquinho do nosso dia. Hoje tá bem friozinho aqui em São Paulo. Estamos aqui dentro de casa empacotado de roupa. Tô aqui com umas duas blusas grossas, calça leg de meia. Ju tá aqui também, ó, né amor? Oi pessoal, tá aqui ó. Nossa gente, tá muito frio aqui em São Paulo. Falei pra ele que nem na nossa sala de mel quando a gente foi pra Gramado tava frio desse jeito. Aí hoje eu tô trabalhando de casa, a gente tá meio ruinzinho com tosse, o Ju tá bem gripado, eu tô começando a ficar meio gripada também. Mas é isso, né gente? Virada de tempo é aquela coisa. Aí a gente tá comendo churros. Nossa gente, fazia muito tempo assim que a gente não comia churros, né amor? Verdade, eu já comi os meus já. Eu lembro quando a gente namorava, quando a gente voltava junto do trabalho, a gente sempre comprava, né vida? Aham. E isso é muito bom. Nossa, isso é muito gostoso. E essa moça da onde a gente compra, ela trabalha há anos aqui onde a gente mora com isso. Nossa, ela é bem reconhecida. É, muita referência. Mas é isso, aí eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, que delícia os churros dela. Mas antes de tudo, convido você que tá assistindo esse vídeo, ainda não é inscrito aqui no canal, pra você se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificação. Olha que delícia os churros dela. Ele é muito gostoso, bem sequinho, sabe? Aí esse daqui ele é misto, é de chocolate com doce de leite. É muito bom, muito bom mesmo. Acabou de tomar banho, e o que acontece? A gente repensou algumas vezes antes de tomar banho na vida. Só viu o coradinho da cabeça do Gil. Gente, tá muito frio aqui. Acabei de tomar banho, coloquei um pijama meu, que ele é... É franelado ou flanelado que fala? Flanelado, né? Que ele é flanelado. Coloquei essa blusa, que é mega grossa. Gente, olha o meu look. Tô de meia, coloquei a calça por dentro pra não entrar vento, sabe? Gente, tá muito frio. E o look é esse, ó. Quem me vê assim nem pensa que é a mesma pessoa daquela viagem chique que a gente fez na nossa Lua de Mel, né amor? Que lá também tava um frio, gente, peraí. Quando a gente viajou de Lua de Mel, tava muito frio lá em Gramado. Tava a quantos graus? Menos três, né? Tava a três, com sensação... Menos três. Tava a três graus. Tudo bem, amor? Aí, o que acontece? Gente, tava muito frio. Muito frio. Aí, até então, beleza, né? A gente tava com roupa. E quando a gente ia no restaurante, né amor? Tinha aquelas lareiras do lado. Nossa, era outro nível. Era um frio parado, né? Um frio suportado. Agora, aqui, gente, a gente tá com a nossa coberta mais quentinha. Nossa, ela é muito gostosa, né vida? Demais. Aí, hoje, não fiz janta. A gente pediu um negocinho pra gente poder jantar. Aí, assim que chegar, eu mostro pra vocês. Mas, gente, tá muito frio. Misericórdia. Meus dedos aqui, ó. Na hora que a gente tava tomando banho, as unhas estavam todas roxas, né? Uhum. Ou o chuveiro, no máximo. Não tava esquentando a água. E olha que o nosso chuveiro, ele é bem quente. Pelo menos, assim, nos dias normais, né vida? Uhum. Ele esquenta bastante. E, ai, gente, tá muito frio. Aí, agora, a gente vai ver se assiste alguma coisa. Porque não tem muito o que fazer. Né? Aí, hoje, eu nem fiz janta, como a gente olhou um pro outro e falou, ai, amor, hoje vamos pedir uma coisinha, né, amor? Uhum. Aí, assim que chegar, eu mostro pra vocês. Mas, ai, gente, é isso. E tem que se agasalhar, né? Porque tanto ele quanto eu, agora tô começando a ficar com tosse. Aí, é complicado. Aí, tem que se cuidar. Mas, o que que você tem a dizer, amor, do frio? Maravilhoso, né? É a frozen. Tá passando. Vixe, nem me fala. E, desde quando a gente casou, esse é o primeiro frio, frio, assim, que a gente pega, né? Uhum. Porque a gente casou em maio. Aí, ano passado, no inverno, não fez tanto frio, não é, amor? Não, não fez. Não fez tanto frio. Nem hoje, não. Aí, hoje, tá muito frio mesmo. Meu Deus do céu. E, o pior, que tá um vento, que é por causa daquele ciclone, né? Uhum. E, tem uma árvore aqui no nosso quintal. Gente, de madrugada dá até medo, não dá, vida? É o barulheiro do vento. Nossa, é muito barulho de vento. Muito barulho mesmo. Agora, o Ju desceu pra poder pegar o pedido, né? Aí, eu vou arrumar. Gente do céu. Olha, a realidade é isso. Tô com a cara toda amassada, que tava deitada. Mas, é essa parte. Aí, agora, eu vou pegar aqui. Os pratos que a gente comeu, né? Vamos comer lá na cama mesmo. Porque, gente, tá frio demais. E, vamos assistir alguma coisa, né? É sobre isso. Aí, eu vou pegar aqui os nossos hachis. Que, sério, gente, desde quando eu casei, dá pra contar nos dedos as vezes que eu usei. Isso daqui. Vou mostrar pra vocês. Olha que gracinha. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei pro meu enxoval. Porque a gente gosta, né? De comida japonesa. Então, eu já garanti pra quando a gente pedisse, já ter, né? E algo também que eu comprei e indico muito é esse tare, gente. Porque o que acontece? Às vezes, a gente pedia e eles davam os sachezinhos, né? Só que era muito pouquinho. Aí, agora, a gente comprou esse vidrinho. Que aí, já não tem desculpa, né? Aí, deixa eu levar lá pro quarto. Que assim que ele chegar, a gente já põe alguma coisinha e assiste. E aí, gato? Como que tá o frio lá fora? Meu amor de Deus. Tadinho. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês um review, né? Do nosso pedido. Primeira vez que a gente pede nesse lugar. Por que que acontece? Aqui costuma ser um pouquinho mais salgado, né? O preço deles. Tinha um outro lugar aqui, que é onde eu e minha mãe costumava pedir. Gente, era um real o sushi, antes. Aí, aumentou o hot roll pra um e cinquenta e o sushi pra um e vinte. Mas era maravilhoso, né amor? Era muito gostoso. Aí, do nada, fechou. A gente ficou super triste, sem entender o que aconteceu, não é mesmo? Mas, tudo bem. Aí, a primeira vez que a gente pede aqui desse lugar. Só pedimos também, porque tava com um combo lá. Que vinha temar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Amor, me ajuda aqui a abrir? Me ajuda. Nossa. Bem caprichado. Bem caprichado. Olha, e eles mandaram... Tarei. Tarei shoyu sem a gente pedir. Olha que bonito. Nossa, gostei. A gente pensou que ia ser pequeno, né? Pela foto. Hum, gostei, gente. Gente, agora vamos ver os doces. Eita. Ah, que isso daqui, como ele é frito, a banana... O que que acontece? Ai, deixa eu... Opa, aqui. Aí, acaba derretendo o chocolate, né? Mas tá bom. Não ligo pra isso, não. Mas dá pra perceber que veio bem caprichado. E eu acho que a gente vai gostar, hein? O que que você acha, amor? Vamos comer. Ai, deixa eu levar ela pro quarto. Vou tampar isso daqui por enquanto, que a gente vai comer só depois. Agora vamos pras considerações finais do nosso vídeo de hoje. Vem cá, vida. Fala o que que você achou pras pessoas. Tudo? Tudo. Considerando, gente, que ele era uma pessoa que ele não comia peixe de jeito nenhum. Aprendeu a gostar de sushi com a minha família, comigo, né? Aham. E de peixe aprendeu a gostar comigo. Sim. Então, ó, você, pelo seu paladar crítico de sushi, o que que você achou? Ó, eu nunca comi temaki. O sushi de hoje. Nunca comi temaki. Eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Você já comeu temaki uma vez? Não, nunca comi temaki. Uma vez a gente pediu dois aqui em casa. Você tá me desmentindo? Na frente das pessoas. Você já comeu temaki? Então. Mas é muito bom temaki. O hot hot também é show de bola. Esse de chocolate com banana, nossa, perfeito. É muito bom, é muito gostoso. Nossa, a gente amou. Só que assim, é bem servido, né, vida? Demais. Gente, eu tô me sentindo uma ridícula com essa roupa aqui falando com vocês, mas não dá pra ser... Pra se agasalhar e ser elegante ao mesmo tempo no frio dentro de casa. Porque o é um ou é outro. E passou um tempinho que a gente comeu. Agora estamos aqui assistindo Carioca no Mundo, que é um canal de um rapaz que ele viaja literalmente pelo mundo. Aí ele faz vídeo falando sobre primeira classe de avião, hospedagem, viagens, né amor? Com certeza. Aí a gente gosta... Ai, vídeo, você me descobriu. Aí... A gente gosta de ficar assistindo, gente. Por mim, eu não sairia daqui mais nunca. Né amor? Deixa eu mostrar o Ju pra vocês. Ué, apagou? Olha lá. Eu só vejo a cabecinha dele pra fora. Ele tá de touca lá. Aí a gente tá aqui assistindo. Aí daqui a pouco já vamos dormir. Aqui não tenho muita coisa pra poder mostrar pra vocês, gente. Porque essa semana eu tô trabalhando em casa. Então, nossa rotina é mais caseira mesmo. Mas quero ficar mais presente aqui no canal. Então, espero que vocês gostem de acompanhar momentos assim com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom dia, gente. Muito frio por aqui. Já... Assim que eu acordei, já troquei de roupa. Já arrumei aqui a cama, né? Pra pelo menos o quarto ficar organizado. Aí agora eu já tô trabalhando também. Vou aproveitar que ficou mais de boa. E preparar aqui o nosso cafezinho. O Ju tá aqui, ó. Trabalhando todo encafotadinho também. E aí agora eu vou fazer um pãozinho e um leitinho pra gente tomar. Porque sempre assim a gente só quer comer e beber coisa quente, né? Aí hoje temos pãozinho pro café da manhã. Vou fazer um pão na chapa, sabe? Bem simplesinho, bem gostosinho. Estou aqui fazendo um chocolate quente. Não consegui gravar pra vocês. É... Eu colocando os ingredientes. Mas é uma xícara de leite. Eu tô fazendo só pra mim. É uma xícara de leite. É... Meia colher de amido de milho, né? Aí eu coloquei nescau e um pouquinho de chocolate 70%. Aí canela é a gosto. Como eu gosto, eu coloquei. Aí aqui passei manteiga no pão. Aí daqui a pouco eu ligo a frigideira pra poder aquecer, né? Dar aquela tostadinha. Aí enquanto isso eu vou mexer aqui até dar uma engrossada. Aí assim que engrossar, eu vou acrescentar um pouquinho de creme de leite. Sério, gente. Não tem erro. Esse chocolate quente é uma delícia. Aí eu coloquei os ingredientes assim no olho, sabe? Porque é o terceiro dia já que eu tô fazendo por causa do frio. E... Nossa, uma delícia. Depois que você toma uma vez, você não quer mais parar. Ainda não sei o que eu vou fazer hoje de almoço pra nós, né? Mas mais tarde eu vejo. E esse é meu café da manhã, gente. Gente, e olha como que fica o chocolate quente, bem cremosinho. Uma delícia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita original com os ingredientes, né? A quantidade certinha. Aí vocês fazem aí na casa de vocês. É uma delícia, gente. Muito bom. Então, é isso, gente. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Acabou que eu não mostrei muita coisa pra vocês. Porque é que nem eu falo, gente. A gente fica mais em casa. Principalmente agora que eu tô trabalhando. O Ju também trabalha em home office. Então, pra gente sair é bem de vez em quando. E eu tava, esses últimos dias, né? Eu tava me acostumando com essa nova rotina. Então, acabou que eu fiquei um pouco ausente aqui do canal também. Mas agora eu vou voltar. Não vou abandonar vocês. Até porque tem gente que deixa comentários, né? Nos meus outros vídeos. Falando, Mika, cadê você? A gente tá com saudade. Saudade dos seus vídeos. Mas é isso, gente. É aquela coisa. Não é sempre que vamos ter coisas diferentes pra poder mostrar, né? Que nem vlogs de viagem, passeios. Mas sempre que a gente for passear, viajar. Eu vou compartilhar com vocês. Porque é uma coisa que eu gosto. Gosto mesmo. Inclusive, se vocês quiserem deixar também sugestões de vídeos aqui nos comentários. De vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Gente, eu super aceito. E não trouxe também mais vídeo de comida, né, gente? Limpando a casa devido à correria mesmo. E hoje, acabou que eu nem mostrei quase nada mesmo. Também em relação à casa. Porque no frio parece, pelo menos aqui em casa. Parece que a casa para mais limpa. Não sei se é porque a gente passa mais tempo deitado quando não tá fazendo nada. Que aí não tem muita coisa aqui pra poder fazer. Mas agora eu vou me esforçar mais. Agora que eu tô organizando minha rotina. Tô encaixando tudo certinho. Vou trazer mais vídeos aqui pra vocês. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço pra você que tá assistindo e ainda não é inscrito, pra você se inscrever. Deixar o seu joinha aí pra poder me ajudar. Ativar o sininho de notificações. E se você já é inscrito, gente, peço pra você me ajudar a chegar nos mil inscritos. Porque tá um pouco difícil. Mas tenho fé que logo, logo a gente chega. Então, compartilha o meu canal com alguém próximo a você. Que você acha que vai se identificar também com os meus vídeos. Que eu vou ficar muito feliz. Então, um super beijo e até o próximo. Tchau!